Xamanismo é isto, xamanismo é isto É botar a mão na terra, é botar o pé na terra É vida, xamanismo é isto É botar a mão na água, é botar o pé na água É vida, xamanismo é isto É respirar o ar, é sentir o vento É vida, xamanismo é isto É acender o fogo, fogo do coração É fazer a roda, a roda de cura Xamanismo é vida É vida É natureza É energia Gratidão